Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área com mais um vídeo aqui pro canal Play to Peck, ou Play com Carlos Peck. E galera, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou trazendo mais uma vez, don't starve aqui pro canal, cara. Mais uma vez, assim, pra quem não viu os outros vídeos, né? Bom, eu tenho dois vídeos, né? Então... É, então, pra quem não viu os outros vídeos, vai aparecer aqui em cima, aqui no canal, aqui uma caixinha aqui de informação, ou vai estar na descrição. Aí você escolhe como você vai estar indo até o vídeo, né? Você que escolhe. Porém, vai estar aí. Galera, pra quem perdeu o último vídeo, eu recomendo que você... Eu não sei porque eu... Ah, tá, eu tô colocando a fogueira aqui porque é isso mesmo, porque vai anoitecer, então eu preciso deixar manter isso daqui um pouco escuro, cara. Oh, escuro, manter escuro, isso é ideia de manter escuro. Que brisa, mano, eu tô brisando aqui. Bom, galera, pra quem perdeu o último vídeo, voltando a falar, né? Pra quem perdeu o último vídeo, vai lá, assiste que tá muito foda, tá? Tem bastante informação lá no primeiro vídeo sobre essa série que eu vou fazer, então se fosse você, eu não perdia não, cara. Vai lá, não fica com preguiça de assistir outro vídeo não, que tá bem louco. Mas pra quem assistiu outro vídeo, valeu, e deixou seu likezinho lá, valeu, agradeço bastante. Vamos continuar, né, cara? Vamos continuar. Eu preciso pegar carvão, cara. No último vídeo eu não consegui pegar carvão, cara. Eu vou pegar uma... Se bem que palha eu tenho bastante aqui, né? Mas eu preciso pegar carvão, né? Necessito de carvão. Eu achei pouca pedra, porém eu preciso de carvão, né, cara? Preciso de carvão pra fazer a panelona. Eu tenho uma fogueira ali no pente, só que eu acho que eu vou voltar lá pra base, porque eu não vou gastar recursos não, cara. Vou ir lá pra base lá. Vou... Eu preciso encher esse território aqui de árvore, dessas árvores de graveto. Vocês já viram que eu já tô começando aqui, tá? Como eu... Acho que vai dar tempo de chegar até lá na base. Putz, a base tá ali pra cima, cara. Eu não vou fazer não, mano. Vou confiar no coração da minha fogueira que está quase apagando. Ai, meu Deus do céu! Socorro! Ah, tá. Bom, eu já gastei madeira demais. Nem precisava, cara. Nem precisava de tudo isso. Porém, eu vou comer aqui um pouquinho, só pra mim não sofrer pelo caso de Benjamin Button. Então, galera. No último vídeo, eu falei que eu ia explicar um pouco dos mods que eu tenho aqui nesse... Nessa série que eu vou usar nessa série. Se bem que, tipo assim, cara. Depois, se vocês quiserem... Como eu falei, se vocês quiserem jogar comigo aí, a gente marca um dia aí. Tipo, mano, deixa nos comentários aí. É, Carlos, gostaria de jogar com você, cara. Quando é que a gente pode estar jogando? A gente marca um dia aí e a gente joga, tá? Beleza? Eu deixei explicado no primeiro vídeo, cara. Vê lá que tá bem legal. Agora, explicando um pouco sobre os mods que eu uso. E já deixando bem claro pra galera não ficar com raiva. Porque eu gosto de usar mod. Eu sou meio nobe. Então, logicamente, eu preciso usar mod. Então, não fiquem com raiva de mim, cara. Vocês já puderam ver. Já virou um ali, né? Já conseguiram ver um ali. Eu vou lá... Eu vou lá atrás de carvão. Eu vou lá atrás de carvão. Eu vou evitar passar por aqui pra deixar esses bichos ali... Na palha, tá? Então, eu vou lá atrás de carvão. E vou explicando, né? Alguns mods aqui que dá pra... De cara vocês verem aqui, né? De cara aqui... Eu já vou explicar um. E aí, tipo... Num certo tempo eu vou explicando outro. De cara aqui vocês já podem ver o minimapa, né? O jogo normal em si... É meio... É meio foda esse negócio do Don't Starve, né? Que assim... É legal o mod... Só que, cara... Tipo... Se o mod fosse pago... Eu não quero que aconteça isso. Porém, se o mod fosse pago... Teria toda a razão de tipo... Cara, é um mod, né? Se bem que os addons de muitos jogos também... Nossa, eu entrei em um buraco negro. Eu não quero mais nem saber de coisa, cara. Quer... Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Bom, beleza. Já que é onde tem pedra. Já não é ruim. É bom. É bom. Bom pra caramba. Eu já vou conseguir pegar umas pedras aqui. Vou deixar a picareta no pente. Então, já tô trocando meus planos. Em vez de pegar carvão, vou pegar pedra. Tá? Bom, e voltando, né? O minimapa, cara. O minimapa HUD. Ou minimapa em si. Quando você for procurar lá. Eu vou deixar aqui o link. É o link direto da... Da... Da Store, né? Tipo, você baixa lá quando você tem o Don't Starve da Steam. Você baixa direto da Store. Vou deixar o link aí na descrição. Espero que vocês consigam acessar aí. E consigam baixar ele. Pra quem não tem, tá? Eu tenho um meio receio, assim, de quebrar essas árvores aqui. Porque... Eu tenho muito medo de nascer aquele arvorosão lá, mano, cara. E ele é chato. Não é que ele é difícil de matar. Se bem que é também, né? É meio difícil de matar ele. Mas ele é chato. Ele é tipo... Quando acontece esses contratempos, assim, acaba que ferra um pouco com a aventura, né? Tem um pessoal que tipo... Ah, acha super legal quando eles aparecem assim. Eu já, nessa minha aventura aqui, eu pretendo não... Não, sabe? Não... Evitar dessas coisas acontecerem. Por isso que eu sempre deixo uma fogueira ali. Vou sempre deixar uma fogueira no pente. Vou sempre procurar pegar o máximo de recursos possível. Mas sempre tomando cuidado pra não provocar a natureza. E, sim, quem joga do Starve conhece, sabe do que eu tô falando, né? Ó, esses bichos aqui, mano. Eu vou pegar tudo porque eu sei que por aqui tem, né? Eu precisava fazer a placa, cara. Eu tô vacilando. Eu já tenho uma máquina de ciência lá. Vou fazer a segunda agora. Já achei. Vocês viram que do lado da minha... Cara, eu tô com tudo, velho. Eu só não tenho... Eu só não tenho esse... Tá, eu tenho aqui. Vou aproveitar que tem... Tá vendo? Tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa nesse bioma. Tá tudo muito perto, cara. Eu acho que tá ideal pra gente conseguir aí fazer isso em dias. Eu acho que a gente tá com tudo, cara. Sinceramente, eu acho que a gente... Olha o tanto de camaleão, cara. Esse camaleão, toda vez que você passa perto dele, ele te dá uma palha. Não sei se ele caga a palha. Se ele é a palha, não sei. Meio bugado com essas... Com esses bichos do Don't Starve. Mas voltando, né? Voltando no mini mapa. Opa. Mano, eu aceito, cara. Eu aceito todas as palhas, velho. Não tô aqui pra negar nada não, meu irmão. Bom, então. O mini mapa HUD. Eu acho que é um dos... Cara, se... Se não é um dos essenciais, cara. Se não é um dos essenciais, ele é mais essencial do que qualquer coisa que você imaginar, cara. Se ele não é esse, o add-ons... Cara, ele é esse add-ons. O mini mapa HUD simplesmente facilita 50%. Tipo, ele diminui 50% da dificuldade do jogo. É minha opinião, cara. Eu acho que ele diminui 50% da dificuldade do jogo. Porque, por exemplo, imagina se você tá fazendo uma fuga lá, cara. Você não tem noção pra onde você vai levar o boss ou bicho lá que tá indo atrás de você. Você vai apertar M e seu carinha para. Fudeu, mano. Simplesmente fudeu. Com o mini mapa, você pode aproximar aqui. Você pode distanciar. Cara, você pode movimentar. Mano, o mini mapa é do caramba, velho. Sinceramente, galera. Eu recomendo demais o mini mapa. Vai tá aí na descrição. Se vocês gostarem. Pode baixar, cara. Que, mano, é foda. Eu uso ele porque ele é um dos essenciais, tá? Tipo, eu gosto demais do mini mapa HUD. Tem vários tipos. Então, eu vou deixar os outros ao certo. Tem alguns que eu não entendo muito bem pra que serve. Então, eu vou deixar esse que eu estou usando. Que ele já vem configurado. Já vem tudo prontinho, tá? Pra vocês não ter que se preocupar com isso. Deixa eu já ver aqui como é que tá o dia. Pra mim não ter que, do nada, morrer aí no meio da escuridão. Se bem que eu tenho uma fogueira aqui. Eu posso... Não tô com muita fome. Eu fiz uma carninha aqui. Eu posso comer ela. Beleza. Não deu muita coisa, mas tudo bem. Eu queria achar bífalo, cara. Explicando o segundo, né? O que dá pra ver, assim, de cara também. É o Combiné de Status. Esse que eu tô usando é o Combiné de Status. Mas também tem o Aoei Status. Eu acho que, se eu não me engano, é esse o nome. Que é esse daqui, cara. Eu acho que é o Aoei Status. O que eu estou usando, o nome é Combiné de Status. Eu não sei se é porque tá traduzido. Eu creio que não. Mas eu acho que esse é o nome mesmo. Qual é o Combiné de Status, né? O Combiné de Status é esses aqui. Normalmente, se você vai jogar o Don't Starve normal, sem mod, sem nada, ele não vai aparecer essa tanta opção. Tipo, a estação que está, tipo, a estação de tempo, né? Tipo, se é primavera, verão, essas coisas. Qual, possivelmente, vai ser a próxima. Porque eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não te dá uma previsão 100% daqui, não, tá? Já aconteceu comigo, já. Então, eu posso te falar porque já aconteceu comigo. Então, tipo, ele te dá números, tá ligado? De vida. Ele te dá a temperatura do seu corpo. A temperatura em si que o seu personagem tá, né? Isso é muito foda, mano. Isso é muito importante, cara. Eu acho que eu vou voltar lá pra minha base, cara. Eu não vou ficar por aqui, não, mano. Vou plantar esses bagulho aqui. Vou aproveitar. Se bem que eu preciso de carvão, né, cara? Então, se eu achar aqui um negócio... Mas eu acho que eu vou ter que voltar. Deixa eu ver onde aqui. Eu acho que vai ser melhor eu voltar. Vai, cara. Quebra isso daí, mano. O que tá acontecendo com você, José? Que legal, cara. É, deve ser uma casinha desses bichos aqui. Por isso que tem muitos deles, cara. Não vou mexer por aqui, não. Porque vai que sai o satã ali de dentro ali, né? Que já aconteceu uma porrada de vezes comigo. Sou cheio de me ferrar com esses bagulho aí. Tá, eu vou colocar a fogueira aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Vou colocar aqui. Vou minerar esses bagulho aqui. Eu vou me encher de pedra, cara. Que eu quero já fazer tudo. Deixar tudo pronto na base, tá? Então, já foi explicado os dois, né? O combiné de status é esse daqui que eu tava falando pra vocês. Que ele é... Foi essencial pra mostrar os status em números. E, tipo... O tempo, né? Ele só não mostra os minutos, né? Seria meio que foda também se mostrar os minutos, né? Seria meio complicado. Mas, enfim. Os dois... Eu acho que eles são os tops. Os tops e os tops que eu tô usando, cara. Eles simplesmente são os tops e tops. O outro, cara. O outro mod que eu tô usando. Um também que é muito legal. E eu recomendo bastante, tá? Que vai te ajudar. É o Brazilian Translation. Sei lá. Acho que é... Tradutor... Mano, enfim. Eu não sei ao certo o nome dele, tá? Eu vou deixar aqui... Aqui vai aparecer aqui provavelmente numa caixinha aqui. É... Ele traduz o... Ele não traduz tudo, né? Tipo... Tem algumas coisas que ele não traduz. Eu já vi aqui de cara que tem algumas coisas que ele não traduz, tá? Tipo... Mas, ó... Examinar a fogueira... Fogueireu... Fogueireu, né? Porque, tipo... Provavelmente ele tá traduzindo pro português de Portugal, né? É tipo que nem o começo da tradução do World of Warcraft. Quem lembra no Cataclisma? Ele não era, tipo... Se bem que ainda é bastante coisa, né? Mas... Tá... Tá... Tá bastante correto agora, né? Mas o Don't Starve, ele ainda tá... Você entendeu? Ele ainda tá com... Se bem que também eu acho que esse bagulho é feito por... Sei lá. Eu não sei se é a Clay mesmo que faz esse mod. Eu não... Não tenho essa informação. Mas... Caraca, eu tô com medo de sair o Satan daqui, mano. Porque tem muito bicho aqui. Tem uma caverninha deles aqui, ó. Ó. Tem a caverninha dele aqui. Deixa eu ver... Colocar o negócio pra ver se eu quebro. Eu tenho que ver como é que funciona isso daí, cara. Eu vou pegar essas palhas tudo aqui, né? Ai, caralho. Olha aí, eu com fome. Eu vou ter que comer um bagulho cru mesmo, mano. Tá, beleza. Beleza. Eu não vou colocar fogo aqui, porque esses bichos são... São... São sim, necessários, né? Deixa eu ver. Ali é onde... Ah, que legal. Ali é onde eu... Hum... Apareceu o presente. Até que fim apareceu essa porra aí do presente aí, que... Não tava aparecendo pra mim. Minha sanidade tá descendo. É... Isso é... É complicado, cara. Por isso que eu peguei o... Um... Um mod que eu vou falar já já. Deixa eu só voltar pra minha base, que eu já vou falar desse mod também, que ele é muito legal. Deixa eu pegar essa sim daqui. Vou voltar lá, né? Porque eu já tô com bastante coisa. Aí eu só me preocupo só de fazer a... Deixa eu pôr mais uma. Eu só me preocupo só de fazer a... Eu só me preocupo só de fazer a... Fazer a... Ui, caralho. O carvão, né? Tipo, a panela... O panelaço, né? Vamos lá. Vou voltar pra base aqui agora. Eu tive que dar uma pausa aí no vídeo, porque a porra do cachorro aqui tava me enfermizando aqui. Então se vocês verem aí que deu um corte aí, não foi por causa que eu morri. Foi por causa que eu tive que dar um... Acho que deu pra vocês escutarem aí. Quase que eu mato ele. Mentira, eu não matei não, porque eu gosto dos animaizinhos assim. Eu já tô começando a ver fantasma, cara. Porque, ó, a minha sanidade tá meio complicada, cara. Eu vou ter que... É bom, eu vou ver meu presente, né? Que eu ganhei lá, né? Quando aparece aqui, logicamente... Eu acho que a galera vai saber, né? Eu descobri isso recentemente, né? Não sei. Aparece o bagulho aí porque você vai ganhar um presente. Vou fazer um pouquinho de fogueira. Porque eu vou... Fazer esses negócios aqui, cara. Eu preciso fazer o panelão, cara. O panelão é foda, velho. Eu tô vacilando, cara. Sinceramente, eu tô vacilando mesmo. Tá, tá. Já comi bastante. Vamos lá. Vamos ver o presente de hoje. O que que eu ganhei? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai! Caralho, ganhei um chest. Vou usar, né, mano? Vamos ver o que vai ver. Ué! Ah, tá. Depois eu mostro pra vocês o que que foi que eu ganhei. Tá. Voltando, né, galera? Um dos addons que eu falei pra vocês que é essencial, cara, pro Wolfgang, é o More Plants. Ou More Plantables. Deixa eu ver o certo nome como é. More Plantables. É, mais plantações, se não me engano. Que é esse daqui. Por exemplo, esse daqui, quando você pega a semente, logicamente, não dá pra você plantar ela. Que nem eu tô fazendo aqui. Então, eu peguei esse addons e eu descobri na cagada esse addons. Você vê que esse addons, ele é muito foda, cara. Mas eu acho que eu já tinha falado desse addons pra vocês. Esse addons. Que addons, mano? Desse macro. Caralho, que macro. Esse mod pra vocês. Que ele é essencial, né, pra quem tá jogando com o Wolfgang. Cara, ele é muito bom mesmo, cara. É, tipo, é um dos que é foda pra caramba, né, cara? Te ajuda pra caramba isso daqui. E aí, tipo, ó, vocês viram que ele... Mano, esse daqui é do caramba, mano. Acho que não vai adiantar. Nossa, tu bizarra. Bizarra, é foda. Deixa eu jogar isso daqui fora. E aí, eu vou usar esse daqui, tá? Eu vou usar esse daqui, que ele vai tá novinho e etc, etc. Vocês entenderam? Acho que já foi o quê? Terceiro, né? O mod. Por aí. Eu acho que eu uso cinco mods, se não me engano. O outro. Esse daqui, eu acho que é... Esse daqui é um dos mais... É um dos mais diferentes dessa lista. Esse, eu acho que é um dos mais diferentes. Que esse é o Archearia Mod. Arqueiro Mod. Por que que eu resolvi? Isso é um negócio meio complicado, né? Porque ele acrescenta armas. Ele acrescenta armas no... Tipo, sei lá, no negócio aqui. Nas construções, né? Você chega perto da máquina de construção, Não vai aparecer pra você poder criar a bowl, crossbow, gun. Ele é meio complicado. A galera costuma ter, tipo... Sabe? Restrições. Quando se fala assim, tipo... Ah, pro jogo ficar um pouco apelo. Porém, eu não acho que fica apelo, tá? Eu não acho que fica apelo. Eu acho que é legal. É foda. O que é chato é o Don't Starve, tá ligado? Não ter essa porra desse mod já automático. O Don't Starve deveria ter um monte de coisa automático. Você entendeu? Porém, ele não tem. Deixa eu tirar 20 dessas aqui. Vou deixar aqui só mesmo pra, tipo... Velho. Pra... Pra ter alguma coisa. Você entendeu? Esse Archearia Mod. Eu vou fazer aqui a segunda máquina de ciência. Enquanto eu faço a segunda máquina de ciência... Deixa eu só colocar um pouco de coisa aqui. Eu vou fazer a segunda máquina de ciência. A segunda máquina de ciência, se eu não me engano, eu preciso fazer... Tchananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana. Deixa eu ver o que eu preciso fazer na segunda máquina de ciência. Preciso disso daqui. Isso aí eu vou lapidar a pedra, né? Como eu peguei bastante aqui. Não, é aqui embaixo que lapida a pedra. É tipo, Archearia Mod. Tipo, ele é essencial, cara. Cara, eu fico meio chateado com o Don't Starve dele não ter esse bagulho, cara. Tipo, o Don't Starve, caralho, mano, por que você não tem pelo menos um arco básico, cara? Tem bumerangue, mas não tem arco, cara. Eu fico tipo, mano, não é possível isso, cara. Isso não tá acontecendo comigo, cara. Bom, se bem que não tá acontecendo comigo, tá acontecendo com o Don't Starve, né? Deixa eu fazer mais uma tábua aqui. Depois eu vou... Eu vou... Eu vou ver se eu consigo... Deixa eu fazer aqui. Nossa, liberou um monte de coisa, cara. Tá, deixa eu colocar ela mais pra cá. Poderia colocar ela um pouco mais pro meio, mas eu vou... Um... Um colega aí do canal, ele tinha... Ele tipo, ele falou, caralho, mano, um dos mods essenciais, que é o Geometric e alguma coisa. Eu não lembro. Eu já vi, já, eu já vi. Aliás, eu já usei. Só que, mano, o Geometric, ele e o meu computador são tipo... Fogo e gelo. Eles não se dão bem juntos. Resumindo, é literalmente isso. Eles não se dão bem juntos de jeito nenhum, cara. Quando eu vou fazer a estrutura, o negócio fica lag e é foda, mano. Eu, tipo, fico no ódio aqui, cara. Então eu resolvi não usar ele. Só que eu também recomendo. Se você quer construir os negócios tudo bonitinho e tal, tudo, sabe? Tudo perfeitinho. Eu recomendo bastante, tá? O Geometric. Eu não tô usando ele agora, tá? Agora, voltando aqui, né? Tipo, mano, as opções que tem de Arque Arena... Eu gostei desse mod, porque ele não parece ser tão apelo. Sabe? As opções que tem aqui, são praticamente as opções que tem de Zadabatana. Tá ligado? É, a gun eu não vou falar assim, né? Porque eu não sei o dano que a gun tem, né? A gun parece ser o crossbow, também pode ser um pouco apelo. Só que assim, é aqui. A gun é essa daqui, a muskete. Ó, lembra que eu te falei que não... Lembra que eu falei que não... Eles não traduzem tudo. Eles não traduzem tudo, cara. Esse mod. E aí, pra fazer a gun, cara, logicamente precisa de gun power, né? Você precisa fazer um cartucho, se pá, né? Bom, mas a variedade desse mod aqui é gigantesca. Eu não vou me aprofundar nele, porque senão eu vou ficar aqui meia hora, né? Tipo, falando só desse mod aí, tá? E, cara, o outro... Deixa eu ver aqui a lista aqui. Ah, o outro é o... O tradutor, eu já falei, né? O outro é o Global Position, né, cara? Especialmente, tipo, pra vocês aí, que... Se vocês quiserem jogar comigo, eu baixei especialmente pra vocês, cara. Tipo, ah, mano, a galera vai querer jogar. Aí eu vou colocar o Global Position pra ver se esses puta puta tão querem destruir minha base, mano. Tá ligado? Esses caras não podem destruir minha base, mano. Tá ligado? Nossa, mano, eu tô enjoado de pegar a paria já. Mano, esses caras entrando no meu mapa, destruíram a base, fodeu, mano. Mas se destruir, mano, beleza, velho. É nóis, eu reconstruí de novo, velho. O meu personagem não morrer, não é o que importa. É foda se ele morrer, mano. Puta, se ele morrer, eu vou matar vocês, mano. Caralho, velho. Eu tô gostando demais desse bioma. Eu nunca peguei um bioma tão foda, tão fácil assim, mano. Os bogus tá muito fácil, cara. Na moral, deixa eu subir pra cá, né? Porque agora eu vou pegar carbão. Vocês entenderam? Então, tipo, mano... É, 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 é... Vocês vendo, assim... Nossa, é, 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 é... Tô falando que é o vibrato, pô. Vocês vendo, assim, os mods que eu tô usando, não parece ser um negócio apelo. Não é um negócio apelo. É legal, cara. É legal. É um negócio que vai te ajudar, não vai deixar o jogo extremamente fácil. Vai, vai te ajudar, cara. Entendeu? Vai te ajudar como, tipo, sei lá, como se você estivesse jogando online. Jogar online é pior do que jogar, tipo, com todos os mods que são, que existem na terra, mano. E por que que, por que que eu falo isso? Pelo simples fato de uma pessoa tá fazendo uma coisa e a outra outra, mano. Tipo, mano, isso é muito apelo, cara. Isso é muito apelo. Por isso que o Don't Starve online é foda, tá ligado? O Don't Starve online é da hora por causa disso, né? Porque ele facilita demais as coisas. Cada um, tipo, você joga uma tarefa pra um, outra pra outro. Mano, fica muito fácil, assim, entendeu? Tipo, então eu acho que jogar online é mais apelão do que você colocar mods. Se bem que tem mods que, literalmente, é a coisa mais escrota que existe nesse planeta, né, velho? Então, vai de cada um, né? Vai de cada um, então cada um, eu acho que, sei lá, velho. Eu acho que mod é essencial pro jogo e até dá mais opção pro jogo, cara. Principalmente pra personagens, cara. Tem a galera que já enjoou desses personagens, joga Don't Starve bastante tempo. Vai lá, baixa o mod lá do personagem, sei lá, do Tiririca, mano. E sai gritando aí, é, sou eu, abestado. Você entendeu? Tipo, faz isso mesmo, cara. Vai se divertir. Joga o jogo pra se divertir, cara. Tá ligado? Não joga o jogo pra, tipo, ah, velho, eu vou jogar esse jogo aqui pra eu mostrar pra aquele cara lá que eu sou mais foda que ele. E sim, também joga por isso também. Tá ligado? Por que não? Por que não, né? Por que não, sociedade? Eu queria montar a panela, mas acho que precisa de seis, cara. Acho que precisa de seis. Vou colocar fogo mais um bagulho aqui, aí eu vou voltar pra base e, ó, vai ficar supimpa. Vai ficar chupimpa. Ah, vou colocar fogo nessa árvore aqui mesmo, vou pegar uns negócios ali. Aí eu já volto. Vocês entenderam, galera? Então, tipo, cara, esses são os mods que eu uso, tá? Esses são os mods que eu uso e, tipo, cara, se vocês, sei lá, se vocês tiverem afim, como eu expliquei no primeiro vídeo, já tô, é, é, cara, já tô recapitulando agora pra vocês, né? Tem galera que não vai ver o primeiro vídeo, então eu já tô recapitulando pra vocês. Se vocês quiserem jogar aí comigo, eu criei o mapa, se bem que tem como eu editar essa opção, mas eu criei o mapa, coloquei lá, tipo, é, opção pra seis players. Se a galera quiser entrar, vai lá na fanpage, vai aparecer aqui embaixo, vai lá no, sei lá, nos comentários aí também, sei lá, ô Carlos, mano, vamos conversar, cara, eu quero jogar com você, você entendeu? Então, ó, é isso aí, cara. Deixa eu só pegar aqui, eu vou voltar pra base, fazer um panelão e aí a gente, a gente termina o vídeo por hoje, porque o vídeo já tá ficando muito grande, cara. Vocês entenderam? Eu espero que vocês estejam de acordo aí, quem tiver, quem quiser jogar aí, eu não vou negar, não, a gente combina o horário e, mano, GG, velho, caralho, que medo, velho. Ah, mano, hoje eu tô enjoando de palha, cara, não vou pegar palha mais desses bichos não, cara. Eu falei pra vocês que eu gosto de, mano, mas, foda. Ah, filho da puta, vai soltar palha, caralho. Esse bioma tá muito bom, cara, esse bioma tá muito bom, esse bioma tá bom pra caramba, velho. Eu dei mó cagada, velho, literalmente eu dei mó cagada. Deixa eu ver aqui o que precisa pra panela, precisa de três pedras lapidadas. Um, dois, três, beleza. Vou fazer a comida, o panelão aqui embaixo, vai ficar um negócio bem legal. Vou colocar um aqui, aí eu coloco outro aqui, outro aqui, outro aqui, beleza. Eu não tenho porra nenhuma pra colocar nesse panelão, literalmente eu não tenho porra nenhuma, eu morri de fome. Mas com, é, assim, tipo, carne eu não tenho, com comida, né? Eu não tenho muito problema, não, com, tipo, ah, vou morrer, assim, porque eu não tenho comida. Eu não tenho muito problema com isso, não, tanto é que, tipo, vai chegar uma hora que vocês vão ver tanta carne aqui, depois que eu matar os bichos ali embaixo, ali, vocês vão ver tanta carne que vocês vão ficar, tipo, caralho, velho, de onde você dropou tanta carne, assim, entendeu? Já vai começar a chover, então eu vou fazer um guarda-chuva, aproveitar que eu já tenho a chuva. Legal. Deixa eu colocar meu guarda-chuva. E é isso aí, galera. Nesse November Ray aqui eu vou finalizando o vídeo. E, por favor, se você gostou do vídeo, se você gostou do primeiro, segundo, se você está gostando da série, cara, compartilha com seus amigos, deixa seu like aí, cara, deixa seu like aí pra ajudar a gente. Comenta também, ô, Carlos, mano, caralho, eu não gostei desse bagulho não, velho. Tipo, mano, melhora esse bagulho aí. Beleza, comenta, mano. Quer me chamar de noob? Comenta, deixa nos comentários aí embaixo, velho. Eu vou tentar melhorar o bagulho mais e mais, cara, porque isso daqui é nós dois, entendeu? É eu e você, eu e a galera, todo mundo aqui, meu fogo vai acabar, vou gastar esse último carvão, vou caramba. E, mano, eu vou deixar aqui ao estilo November Ray, Forever Alone, beleza? Avisado, deixa seu comentário, curte, compartilha com seus amigos. E é isso daí, Carlos Peck partindo. Falou, rapaziada! Falou, rapaziada!